Fala galera, saudações vascaínas, bora lá pra mais um vídeo, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama É até difícil, né, vir aqui falar de Vasco, é difícil pra cacete, cara, encontrar forças pra falar de Vasco Agradeço demais você que tá me assistindo, você realmente é um guerreiro, cara Se você não abandonou ainda, meu amigo, você é um guerreiro, não abandona mais Muito obrigado aqui pela sua audiência, muito obrigado por permanecer, né, nessa loucura que é torcer pro Vasco É só desânimo atrás de desânimo, ontem foi mais um balde de água fria no dia do aniversário do Vasco, né O pior aniversário da história do Vasco, o Vasco aí na parte de baixo da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Um desastre completo, um desastre completo Bom, e nesse vídeo aqui a gente vai repercutir a entrevista do Lisca, que foi talvez ao lado da entrevista do Andrei, né Que também ontem desabafou, falou que tá tudo uma M, que tá tudo uma bosta, né Acabei não falando a outra palavra, mas falei, enfim, é isso, deu pra entender, né Desabafou ali que tem que mudar, que a postura tem que ser diferente Mas o Lisca também deu uma entrevista muito boa Se eu ainda tenho alguma esperança que as coisas possam melhorar Que o Vasco pode sair desse buraco, que o Vasco pode, sei lá, engatar uma boa campanha aí E se Deus ajudar e voltar pra primeira divisão, acho muito difícil, tá Nesse momento aqui, com sinceridade pra vocês, acho muito difícil que o Vasco vá subir pra primeira divisão Mas se isso acontecer, quem vai colocar o Vasco lá vai ser o Lisca Porque é o único desse departamento de futebol que entende de futebol Salgado não entende nada de futebol Alexandre Pássaro menos ainda, é o estagiário que tá brincando de brasfute no Vasco Ninguém entende nada de futebol lá no departamento de futebol O Lisca e a comissão dele entende de futebol Na entrevista coletiva eles deixaram claro ali, né Já fizeram alguns pedidos pra diretoria E se a diretoria não ouvir, ele vai pegar as coisinhas dele e vai meter o pé Mas ele espera que a diretoria, que o Pássaro, que o Salgado Escutem, né, façam o que tem que ser feito Contratem, montem um novo elenco O Lisca chegou até em falar exatamente no novo elenco Ele usou a palavra um novo plantel que a gente vai ter daqui Em diante Então acho que a gente pode esperar nessa semana que o Lisca vai ter pra trabalhar Muitas mudanças nesse time do Vasco Mudanças mesmo de dispensa Jogador sendo dispensado, jogador sendo contratado Tende a ser uma semana bastante movimentada Pelo que o Lisca disse na coletiva, né Então vamos lá, né, vamos começar aqui a colocar partes da entrevista coletiva do Lisca Ontem pós-jogo, né, após a derrota para o Operário Vamos começar aqui colocando o trecho onde ele disse que já falou com o Pássaro e com o Salgado Sobre reforços, né, que vai tomar algumas medidas em relação ao grupo Deixou ali na entrelinhas que jogadores podem ser afastados, dispensados, alguma coisa do tipo Disse que o grupo ainda não está preparado, né, que alguns jogadores não estão preparados Para jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro E deixou ali, claro, nas entrelinhas Se não escutarem o que ele está falando Se não absorverem o pedido dele Ele pega as coisinhas dele e vai embora E a segurança que eu posso dar para o torcedor do Vasco Se a diretoria me permitir a sequência do trabalho É que eu vou trabalhar demais ainda, né, e agora com duas semanas cheias E precisamos tomar algumas providências em questão de grupo Precisamos reforçar o nosso grupo Precisamos também algumas situações que eu já detectei, né Na nossa, nosso ambiente interno, né Talvez reforçar um pouco o meu trabalho também Então vamos, vamos conversar agora Nós estamos todos muito chateados, né Mas amanhã e segundo eu vou conversar com o pastor e com o presidente Já coloquei para eles algumas coisas, né Na semana passada E a partir de amanhã nós vamos começar a tomar as providências necessárias Aí para reforçar o nosso grupo Talvez alguns jogadores, né Não estejam ainda preparados, né, para essa missão É um grupo muito jovem ainda, é difícil Na Série B você não faz o trabalho só com jovens Você pode ver a equipe do Operário, a equipe do Londrina Qualquer equipe, eu já joguei três ou quatro Série Bs Só o Vasco, né, que dá essa oportunidade para os meninos Mas talvez alguns ainda não estejam, né, preparados Trabalhar um pouco também nas nossas opções, né A gente tem um pouco mais de opções Apesar de hoje todos terem entrado Então é uma hora de sacrifício de todos E eu vou fazer essas colocações, né Para o pastor e para o presidente Espero que eles me atendam Para a gente poder melhorar o nosso trabalho Volto a repetir, né O Lisca, neste momento, é a única coisa Que ainda me dá esperança De que o Vasco pode, de alguma forma, né Começar a jogar futebol Mudar a sua postura Mudar a forma dentro de campo Deixar de ser um time apático Um time entregue Mas esse departamento de futebol aí Essa diretoria tem que escutar o treinador Por isso que eu acho que o nosso papel Nesse momento, nas redes sociais Nas ruas É dar apoio ao Lisca É estar do lado do Lisca Cobrando a diretoria Porque ele está fazendo coisa Que muito técnico não teria coragem de fazer Ele está cobrando publicamente A diretoria do Vasco Ele está cobrando publicamente O senhor Alexandre Pássaro Na próxima fala que eu vou colocar aqui Ele até disse que não participou Do processo de montagem Desse elenco do Vasco Claro que ele não participou Porque ele não estava aqui Ele chegou há um mês Mas que agora ele quer participar Desse novo elenco do Vasco Que será montado Desse novo plantel Ele quer participar desse processo E mais uma vez Ele praticamente implora Para a diretoria escutá-lo Ele fala Espero que a diretoria me escute O que dá a entender também Que ele já vinha falando com a diretoria E que até o momento Ninguém escutou Então agora ele externou isso Espero que a diretoria me escute Fala em um novo plantel E fala de participar ativamente Desse processo aí De mudança De jogadores Chegados de reforços No Vasco Confira São 30 anos de luta Para ter uma oportunidade Como essa Num clube Do tamanho do Vasco E os resultados São determinantes Para o treinador Então realmente Eu estou muito chateado Por não estar conseguindo Responder Para o torcedor do Vasco Aquilo que ele tinha também Uma expectativa muito grande Em mim Claro que eu cheguei Com o trabalho já em andamento Não participei De uma série de situações Mas agora eu quero participar Eu quero participar Eu quero ser ouvido Eu quero colocar Algumas situações Não aqui publicamente Mas internamente E eu preciso de algumas providências Espero que a diretoria Me escuta E tome essas providências Mas isso vai ser tudo internamente E eu coloquei isso Hélito Porque eu tenho que ter Vergonha na cara Eu tenho que dizer Para o torcedor do Vasco Que eu estou muito Muito decepcionado Com aquilo que Principalmente com os resultados Não com a entrega Dos jogadores Eles me receberam muito bem Eles estão tentando Mas falta Falta coisa Para a gente Poder almejar Uma posição melhor Na competição Poder ganhar as partidas Que a gente não está ganhando Eu não sou um cara De fugir da raia não Eu sei que agora Com o tempo Eu posso trabalhar Agora eu preciso também Participar do processo Na formação do plantel Do novo plantel Que nós devemos formar Nós precisamos De algumas situações Pontuais aí E algumas situações Que eu preciso também De alguns colaboradores Que venham trabalhar Comigo aqui no Vasco E é isso que eu vou Colocar para a diretoria E é isso E falo novamente aqui Para mim A última esperança De 2021 Da temporada de 2021 Do Vasco Conseguir ficar Entre os quatro É realmente O Lisca É realmente A diretoria A comissão De futebol Departamento de futebol Escutar O treinador Escutar Quem realmente Entende de futebol Porque eu falo de novo aqui Alexandre Passa Não sabe nada de bola O elenco que ele montou É uma vergonha O Lisca Em uma parte da coletiva Ele até fala Não posso falar publicamente Que o elenco Foi mal montado Mas enfim Deixando claro Que o elenco Foi mal montado Eu só não vou falar Que foi mal montado Mas foi mal montado Por isso que eu exalto Aqui mais uma vez A coragem do treinador Porque não é fácil não Não é simples não Tem toda uma hierarquia Ele está falando Da diretoria E do diretor de futebol Ele está praticamente Criticando o trabalho O trabalho dos dois Dizendo Não dá Esse aqui que eles me entregaram Aqui não dá Para fazer nada com isso Eu quero participar Desse processo agora Para a gente fazer Alguma coisa diferente Por isso que eu digo Nós torcedores A gente tem que ficar Do lado do treinador Nesse momento Não adianta mandar O treinador embora E trazer outro Que não vai resolver Não vai resolver A mudança é mais a fundo O Vasco precisa reforçar O Vasco precisa realmente Afastar alguns jogadores Desse grupo Que não estão nem aí Para nada Que puxam para baixo E parece que é isso Que o Lisca vai começar a fazer Inclusive o treinador Disse que está na hora Do Vasco fazer um sacrifício E trazendo aqui Para o português Claro Isso aí de sacrifício É meu amigo Esse negócio de austeridade Que só contrata Por produtividade Não sei o que Está na hora De dar um chute Nisso aí E trazer alguém Que vai chegar Para resolver o problema também Vamos fazer um sacrifício aqui Porque se não Se não subir Vai ser muito pior O prejuízo financeiro Na próxima temporada Se não sobe É muito pior Mas nós precisamos De algumas situações Talvez um pouco mais De maturidade Um pouco mais De opções também Ofensivas É isso que nós vamos Conversar com a diretoria Nós precisamos Tomar algumas providências E está na hora Do Vasco também Fazer um sacrifício E poder Mudar um pouco Esse panorama Bom E para encerrar O Lisca Dá ali um ultimato Dá um papo reto Para a diretoria Diz que está insatisfeito Até o momento De como está sendo O trabalho dele Que ele está decepcionado Com os resultados dele Está decepcionado Com o desempenho dele próprio Também fez uma autocrítica Coisa que A diretoria do Vasco Na entrevista de sexta-feira Ninguém fez uma autocrítica Disseram que está tudo bem Que não Que é isso Estamos no caminho certo Eles são incapazes De fazer uma autocrítica Mas o treinador do Vasco Fez essa autocrítica Do trabalho dele Dele Lisca Falou Estou chateado A minha comissão Está todo mundo chateado Aqui A gente não queria Que fosse assim Estamos decepcionados Fez autocrítica É importante também Fazer essa autocrítica Mas deu um ultimato Para a direção do Vasco Diz que olha Já vou colocar Algumas situações Aqui internas De contratações De chegada De novas pessoas Praticamente disso Vou colocar aqui As minhas cartas Na mesa Se a diretoria Acatar Beleza A gente continua aqui Vamos seguir o trabalho Se não aceitarem Se acharem que não é possível Da forma como eu estou querendo Eu vou pegar as minhas coisas E vou embora Porque eu não tenho apego A cargo nenhum Mandou o papo reto Ou me escuta Ou eu estou indo embora Eu tenho já uma avaliação Bem fidedigna Do que a gente precisa Não vou aqui Publicamente ficar falando Não vou ficar justificando Internamente A partir de amanhã Depois de amanhã Principalmente amanhã já Eu vou fazer algumas colocações Agora E preciso E preciso Dessas soluções Também Se as soluções Não forem viáveis Quando eu sinto Que eu não posso Eu sou o primeiro A falar Na minha carreira Eu não costumo ficar Para segurar emprego Eu trabalhei 30 anos Foi muito difícil Para mim chegar aqui Eu sei bem Do potencial Do nosso trabalho Meu Do Márcio Do Cauã Que chegamos Mas nós precisamos De mais algumas coisas Aqui A gente precisa De mais algumas situações Dentro do clube E é isso que eu vou colocar Para o pastor E para o presidente Espero que eles me atendam Agora se eles acharem Que não E aí nós conversarmos Aí nós vamos chegar A um denominador comum Que é o melhor Para o Vasco Nós temos que pensar No Vasco agora Acima de qualquer coisa No Vasco Não ter vaidade Tomar providências Porque nós precisamos reagir Nós precisamos dar uma resposta Para o nosso torcedor E é isso que eu vou fazer Já a partir de amanhã Vou me doar ainda mais Apesar que eu estou Trabalhando quase que Full time no clube Não posso reclamar Da recepção dos jogadores Da entrega deles No treinamento De eles estarem tentando Aquilo que eu falo Mas a gente não está Conseguindo praticar A gente não está conseguindo Estimular eles Para fazer isso E muitas vezes Isso atrapalha A gente precisamos Tomar providências Defensivas E vamos tomar Não só dentro do campo Como fora do campo É isso que eu vou tentar fazer Está aí a fala do Lisca E se tem alguma notícia boa É que pelo menos O Vasco Ontem quase meia noite Soltou uma nota oficial Ali se manifestando Sobre o Lisca E dizendo o seguinte O Lisca É o treinador do Vasco Segue no comando Normalmente Não há nada De diferente nisso A direção tem confiança No trabalho dele E vê nele A pessoa ideal Para recolocar o clube Na Série A Então eu espero Que essa nota Seja um indício De que não A gente vai escutar O Lisca A gente vai aqui Fazer o que o Lisca Quer que seja feito E vamos escutá-lo A partir de agora Para colocar o Vasco Na Série A Porque não adianta Manter o treinador Se for manter Esse mesmo elenco E não mudar nada Não adianta Ele é doido Mas não é milagreiro Não é santo Enfim E é isso Acho que essa entrevista Do Lisca Foi muito boa Ao contrário da entrevista Dele contra o Londrina Que parecia que ele estava Entregando os pontos Dessa vez ele pareceu Mais motivado Pareceu ele realmente Com vontade de mudar Com todo esse panorama Mas não depende só dele Depende da diretoria Escutá-lo E da carta branca Como eu disse Para mim A última esperança De 2021 É que a diretoria Escute o treinador E alguém que entenda De futebol Monte esse time Para tentar Uma arrancada Para tentar Uma missão Que está muito difícil Sendo bem sincero Com você Não estou aqui Para iludir ninguém Muito difícil Que o Vasco volte Para a primeira divisão Mas vamos aí Vamos apoiar o Lisca Tomara que a diretoria Realmente dê carta branca E que ele consiga Mudar esse panorama Um abraço Até a próxima Fui E que ele consiga